O problema com a paternidade é que ninguém te ensina. Não tem curso, não tem prova, não tem nada. Você aprende na marra. E parece que todo mundo sabe ser pai, menos você. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na pré-estreia de Papai é Pop. E é claro que eu vou mostrar um pouco de tudo pra vocês. Bora lá? Vamos descobrir se esse Papai é Pop? Vem. Ah, no começo é assim mesmo. É só loucura nos primeiros dias. Depois piora. E eu tô aqui agora com o Marcos Pianges, que é o autor do livro Papai é Pop. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo. Marcos, fala um pouquinho pra gente sobre como é que é ver o seu livro, que é um grande clássico, né, Papai é Pop, pra literatura infantil, dando num cinema, dando na telona. É muito emocionante. É um filme que conseguiu captar toda a energia e toda a mensagem e toda a beleza da paternidade. Eu não poderia imaginar dos meus sonhos mais alucinados, um filme ter ficado tão bonito, tão tocante, tão inspirador, com pessoas tão talentosas. É... você pode imaginar. Amanhã eu tô fazendo 42 anos. É o meu presente de aniversário, um dos melhores que eu já recebi na minha vida. E um pouquinho da dificuldade que foi adaptar esse livro pra telona. A dificuldade foi da equipe, porque o livro fala sobre essa transformação minha, de, pô, tentar ser um bom pai. Mas a equipe conseguiu botar um pouquinho da paternidade do Lázaro, um pouquinho da relação familiar da Paola, a Elisa, o Caíto, os roteiristas, todo mundo na equipe foi emprestando um pouquinho da sua família, da sua história familiar. E aí o filme acaba virando, assim, uma concha de retalho super bonita, emocionante. As pessoas se identificam, choram e dão risada. Obrigado, Marcos. Parabéns pelo filme e parabéns amanhã. Muito obrigado. E agora eu tô aqui com Leandro Ramos, que é o amigo que só faz estrapalhada. Oi, Leandro, tudo bem? Tudo bom? Eu sou um pai em desenvolvimento do filme. Esse filme tá incrível, queria convidar todo mundo pra assistir. Paulo Oliveira, Lázaro Ramos, baseado na obra do Piângeles, Marcos Piângeles, que é um escritor incrível, que fala de paternidade, fala de amor, fala de família. Eu acho que é um filme pra todo mundo assistir junto. Fala um pouco sobre as suas dificuldades pra fazer o filme Papai é Pop. Minha maior dificuldade, que eu acho que me ajuda no personagem, é que eu não tenho filhos. E aí, como eu faço um pai meio relapso, o fato de eu não ter essa expertise, eu acho que me ajudou a construir um personagem mais verídico, que ele também não tem. Mas, enfim, ele tem uma curva ali no filme, assistam, vocês vão pescar. Obrigado, Leandro. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. O que é preciso pra ser um bom pai, primeiro, saber que não tem fórmula, e segundo, que é importantíssimo estar presente, presente no dia a dia, em todas as funções dessa aventura maravilhosa, que é criar um filme. Maravilhosa e desafiadora. Eu acho que a presença já é um bom princípio. A pior coisa que o pai pode fazer é se ausentar. E agora aqui com o Tiago Justino. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bem, grande. Tiago, sem dar spoiler, a gente sabe que seu papel no filme é um papel forte, é um papel pesado. Fala um pouco pra gente sobre como é que foi interpretar esse pai nesse filme. É, foi muito forte pra mim, porque como eu também tenho um filho, não é? E tem toda essa questão da paternidade, então foi muito interessante rever o meu papel como pai na minha vida real, né? Então eu lembro que eu acabei de filmar aqui num sábado, numa sexta-feira, aí voltei pro Rio, né, pra conversar com o meu filho, entendeu? Pra tentar da gente recuperar os anos passados que a gente não teve. Então foi muito legal, entendeu? Porque isso me deu uma perspectiva de entender realmente a importância que é ser pai, não é? E fazer com que isso seja uma prioridade na vida da gente, né? Então hoje eu tô conseguindo resgatar a relação com o meu filho, entendeu? E isso pra mim foi muito importante. Esse filme foi esse pontapé. Fala um pouquinho pra gente, pro senhor, o que é o filme Papai é Pop? É isso, eu acho que é essa mensagem, né, de valorização do papel da paternidade, né? Porque pra muitos homens fica muitas vezes, perde essa noção, né? Porque parece que o homem só tá voltado pro trabalho e esquece realmente que pra uma criança o pai é muito importante, né? E mulheres também, né? Por mais que sejam capazes de criar os seus filhos sozinhos, faz uma força pra, né? Pra ser junto com o marido, mesmo que seja separado, tá sabe? Mas é que o homem, nós só somos inteiros com as duas partes. Entendi, né? É isso aí, obrigado, Thiago. Parabéns pelo filme. Vamos chamar o pessoal pra assistir? Ah, vamos sim. Olha, Papai é Pop, 11 de agosto nos cinemas, não é isso? Obrigadão. Vem. E eu tô aqui agora com Constantino Atan. Oi, Constantino, tudo bem? Tudo bem, prazer é todo meu. Como é seu nome? Sou o Igor. Constantino, você ainda não é pai, né? Mas fala pra gente o que você achou, se identificou com alguma parte do filme. Olha, vou falar pra você. Eu me emocionei muitas vezes e como eu tava falando pro moço lá que também se emocionou, que é pai, falei, eu ainda não sou pai, mas eu me emocionei pelo meu pai, né? Por lembrando certas coisas, certos momentos, que nem tem uma parte lá de gravações, que é bem boa, acho que muita gente passou por isso. E todo mundo grava o seu filho pequeno, isso me emocionou muito, é muito bom. E fala pra gente qual que foi a parte que você mais se emocionou, qual que você mais chorou, mais gostou do filme. Ah, que eu acho que as partes mais bonitas foi a parte... é que eu não posso falar senão vou dar spoiler ou... Sem dar spoiler, vamos lá. Qual que foi a parte que você falou, nossa, que incrível, que lindo. Então, eu acho que todas as cenas, sem dar spoiler, todas as cenas que mostram o amor do pai com a filha, o pai com o filho, eu acho que essas cenas foram as mais emocionantes. E também eu me emocionei muito mostrando cenas, tipo, a pessoa construindo, né? Porque nesse filme mostra ele se reconstruindo como pessoa e como pai. E isso é muito emocionante, isso é bem bonito. É isso aí, muito obrigado, Constantino. E aí, já entendeu o recado, né? Vem assistir Papai é Pop. E eu tô aqui agora com Lívia Oliveira. Oi, Lívia, tudo bem? Oi, Igor, tudo bom? Tudo ótimo. Lívia, fala pra gente qual que foi o momento mais emocionante do filme pra você. Olha, eu acho que o momento mais emocionante do filme é difícil falar, assim, porque o filme inteiro foi muito emocionante. Eu também não quero dar nenhum spoiler, mas foi quando aconteceu uma coisinha assim, que às vezes entrou outro personagem pra família. Mas eu não quero dar nenhum spoiler, foi muito emocionante. E fala o que você achou do filme pra gente. Foi incrível, gente. Foi sensacional, foi muito legal, eu chorei, derrizada, foi muito bom. É isso aí, pessoal. Vem assistir Papai é Pop nos melhores cinemas do Brasil. E tô aqui agora com Clara Passos. Oi, Clara. Oi, tudo bem, gente? Clara, fala um pouquinho pra gente o que você achou do filme. Gente, o filme é muito lindo. Ele tem uma mensagem super importante que todos nós devemos saber. É importante se você é pai ou não. É uma mensagem de família. E, gente, é um filme pra se emocionar de qualquer jeito. Pra rir, pra chorar, pra ter lembranças boas da sua vida. É maravilhoso, eu adorei o filme. E qual foi o momento que você mais se emocionou, assim, sem dar spoilers? O momento que eu mais me emocionei... Ah, não tem como não dar spoiler. Então eu vou tentar falar um dos que eu mais me emocionei. Que foi quando a filha dele estava nascendo, que eu achei super lindo a cena deles. Foi muito engraçado também, mas foi de muita emoção. É isso aí, obrigado, Clara. E vem. Vem, eu. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a pré-estreia do filme Papai é Pop. E eu não tenho nem muitas palavras pra falar o que foi o filme. Foi incrível. Vale muito a pena assistir. Não se esquece, dia 11 de agosto, nos melhores cinemas do Brasil. Só vem. Ah, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo. E tchau. Vem. E tchau. E tchau. E tchau.